Vê? Nunca se sabe realmente o que ele vai fazer. Ele é tão espontâneo. Como é que vamos escapar daqui? Viram isso, pessoal? Eles querem saber como escapar. Oh, cuidado! Vou falar só uma vez. Vocês não sabem o que o dono fez. Que medão! Vontade de gritar. Segura aí, bobão. Escute com atenção. Não se arrepender de ter parado aqui. O patrão tá louco pra matar. De secar, cortar, despedaçar. Fica frio, irmão. Não tem solução. Serei como o Frankenstein. Nosso parafuso soltou. Não sei o que é o tal de Frankenstein. Mas o parafuso soltou. Muito cuidado. Não vou falar de novo. Eu já fui trocado por um novo. E não esqueça o nosso. Não escapa. Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Morre de verdade. Vai faltar pedaço. Você vai sentir de fato. Parece até filme. Um filme de terror. Parece até filme. Um filme de terror. Ei, olha só pra mim. Vê se eu não tenho razão. Eu sou quatro. Abridor de latas, abajur e mar de ador. Ó Deus, eu sou uma montuada de peças. Isso é muito estranho. Que grupo assustador. Eu fecho os olhos e eles vão sumir. Continua, pois isso é real. Mais cedo ou mais tarde. Morrem de verdade. Lá vai o sol. No dia que foi. Quem vai acender a luz? Chega a luz, a alegria da mão. Nesse escuro eu não quero brincar. Parece até filme. Um filme de terror. Parece até filme. Um filme de terror. Um filme de terror.